Olá pessoal, neste vídeo eu vou dizer quais são as línguas mais fáceis, as mais difíceis e as quase impossíveis de aprender. Vamos lá, vamos começar pelas fáceis. Para atingir a proficiência nesses idiomas, você precisa estudar 23 a 24 semanas e ter um score de 575 a 600 horas aulas. As línguas mais fáceis de se aprender são espanhol, falado na Espanha, português, falado em Portugal e no Brasil, francês, na França e em outros países, italiano, romeno, holandês, sueco, africano e norueguês. Estas são as línguas mais fáceis de se aprender em apenas 23 ou 24 semanas. Qual a língua mediana de dificuldade, que não é nem tão difícil, nem tão fácil, é médio para se aprender. Para alcançar o objetivo ou proficiência nesse idioma, você tem que estudar 44 semanas e 1110 horas aulas. As línguas medianas para se aprender em um nível de dificuldade, encontra-se hindi, russo, vietnamita, turco, polonês, tailandês, sérvio, grego, hebraico e finlandês. Estas línguas estão entre um nível fácil e difícil, mediano. Não é tão difícil, também não é tão fácil. E quais são as línguas mais difíceis para aprender, para alcançar o nível de proficiência, você tem que ter 88 semanas, ou seja, um ano e meio, para poder aprender esse idioma estudando 2.200 horas aulas, 2.200 aulas. As línguas mais difíceis são árabe, japonês, chinês e coreano. Por que o árabe é tão difícil? O árabe tem muitas e poucas palavras que se assemelham às línguas europeias. O árabe escrito também é uma grande dificuldade, que pode ser difícil até para os estrangeiros e até muito para os próprios árabes aprenderem. Japonês. Por que é tão difícil? Como o chinês e o coreano, entre outros, é difícil memorizar os caracteres. Porque no japonês há três tipos de caracteres diferentes. Então você precisa memorizá-los. Não há uma regra padrão, como no chinês. E por que o chinês também é tão difícil? O chinês é difícil devido à complexidade do carácter e por se tratar de uma língua tonal, uma língua que tem um tom. Então existem tons para cada palavra, para cada sílaba, que dão um significado diferente. Por isso que se torna o chinês uma das línguas mais difíceis, devido a essa dificuldade. E por que o coreano também é difícil? Bem, o alfabeto coreano é fácil, muito fácil de aprender. A diferença é a pronúncia, a conjugação dos verbos, a estrutura, a sintaxe gramatical. O que torna difícil aprender coreano. Mas há muita similaridade com o chinês também. Então estão aí as línguas fáceis, medianas e difíceis para se aprender. Então, vamos lá.